Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou trazendo aqui mais um desafio. Esse desafio é um desafio que envolve áreas de figuras planas, tá? Então o cálculo de área aí pra vocês. A questão diz, né? O desafio pede a área dessa figura. Aí temos aqui as opções, tá? Qual a área dessa figura, galera? Lembrando que a área é todo esse espaço aqui, certo? O que é que eu dou de dica pra galera que tem dificuldade nisso aqui, galera? Resolver muitos exercícios que envolvem áreas de figuras planas, tá bom? Por quê? Porque quanto mais você pratica, mais você fixa o conteúdo. Essa é a dica que eu dou, que eu fiz sempre no meu ensino fundamental e médio. Eu resolvia muitos exercícios. Tenho certeza que daqui a um mês, dois meses, se você aplicar essa dica, certo? Resolver vários exercícios. Não sei, vou pesquisar, vou estudar, vou pegar ajuda. Eu vou dar o meu jeito. E vai estudando e vai estudando. Cada resolução conta como uma vitória. E aí você vai conseguir realmente aprender matemática, beleza? Então assim, eu pensei o seguinte. Se eu passar aqui, galera, uma reta bem aqui, certo? Eu vou dividir essa figura em duas, concorda? Um triângulo e um retângulo, né? Um retângulo aqui embaixo e um triângulo lá em cima. Aí eu vou ter como calcular a área total, certo? Dividindo, né? Dividindo em duas áreas, eu calculo as duas áreas e depois somo, certo? Tem outra maneira também. Se eu pegar uma reta e colocar bem aqui, Eu vou dividir essa figura em duas também. Em uma figura que vai ser um retângulo, né? Porque vai ter um lado 3 e um lado 4. Um retângulo e um trapézio, certo? Aqui vai ser um trapézio, ó. Quando eu passar uma reta aqui, vai virar um trapézio, né? Eu vou partir assim, ó. Certo? Bem aqui, porque eu acho, é... Tanto na questão da visibilidade, né? Da questão, como também na resolução, que fica muito mais fácil, tá? Não quero complicar a vida de ninguém aqui, ok? Então, eu dividi a figura em duas, ok? É... Eu tenho aqui um retângulo de base 8 e altura 3, tá? E aqui eu tenho um triângulo, que eu tenho esse pedaço aqui, certo? Como tu tem esse pedaço aqui, né? Então, ó... Bem simples. Se eu tenho esse pedaço aqui medindo 4, certo? Se esse lado aqui mede 4, esse pedaço aqui, Então, esse aqui vai medir 4. Como assim, né? Então, eu não entendi, foi nada. 4, por quê? Porque 4 mais 4 dá 8. E 8 é o lado maior, ok? 4 mais 4 dá 8. A gente já nota que é a metade, ó. Certo? Beleza? Tranquilão? Como é que eu poderia fazer um cálculo? 8 menos 4 dá esse pedaço aqui, ok? Agora, né? Tu falta a altura, certo? Porque a área do retângulo eu consigo calcular. Já o do triângulo, eu preciso da altura. Porque a área de um triângulo não é base vezes a altura dividido para 2. Então, eu tenho que saber a altura. Como é que eu vou saber, né? Tem esse pedaço aqui. Aí entra de novo, ó. Veja. Que esse pedaço aqui, ele é 3, certo? Isso quer dizer que daqui para cá, ó... Esse pedaço aqui também vai ser... 3, se esse pedaço aqui é 3, e esse maior aqui é 6, a gente já nota que esse pedaço aqui também vai ser 3, certo? Questão de análise aí, ó. 3, 3, tá bom? Aparentemente, a gente nota que... Como aqui é 3, aqui é 3. É como a figura, né? É mostrada. Às vezes, a gente vê um pedaço bem pequenininho, ele é bem maior do que o outro. É a questão da distorção, né? Às vezes, também da elaboração da questão. Como é que foi a figura foi feita e tal. Beleza? Mas eu acho que até aqui você entendeu, né? É 3, porque aqui é 3. E como esse lado é 6, então vai ser 3 mais 3 dá 6. Tranquilo? De boa, né? Vamos aí. Sabendo disso, eu vou dividir agora a figura em duas, né? Agora eu vou chamar essa área aqui de área 1 e essa área aqui de área 2. E a área total dessa figura, tá? Vai ser a área 1 mais a área 2. Ok? Vamos aí. Vou calcular aqui a área 1, né? Eu vou até pontilhar aqui, ó. Vou botar uma seta para cá para a gente entender. A área desse triângulo aqui, ó. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Ok? A área igual, quem é a base? 4 vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Continuando. A área é igual 4 vezes 3 dá 12 para 2. Se eu fizer aqui a divisão da área do triângulo, que é a área 1, certo? 12 para 2 dá 6. 6 o quê, pessoal? Como é centímetro? Centímetros quadrados. Então, essa aqui é a área da figura 1. Naíto, e a área da figura 2? Como é que eu faço? A área da figura 2 é base vezes a altura. Só isso, porque é um retângulo, não é isso? Como é um retângulo, a forma é só essa. A área 2 é igual, quem é a base? É 8 vezes a altura, que é 3, certo? Então, a área 2 vai ser igual a 8 vezes 3, 24, 24 centímetros quadrados. Então, a área total vai ser área 1, 6 centímetros quadrados, mais 24 centímetros quadrados. A área total vai ser igual a 6 mais 24, 30 centímetros quadrados. Essa aqui, certo? É a resposta, tá? Para a área total dessa figura. Então, o nosso item correto aqui, pessoal, é o item B. 30 centímetros quadrados. Então, galera, esse foi o nosso vídeo. Eu coloquei aqui em cima, certo? Só para você saber que é essa área, tá? Eu poderia ter feito um abaixo do outro aqui, mas eu achei melhor fazer dessa maneira, ok? Então, galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí, meu. Muito obrigado. Valeu!